Aleluia! Boa noite, queridos! Boa noite, queridas! Que Deus possa estar nos abençoando nessa quarta-feira tão especial. Você é meu convidado, você que durante o dia recebeu algumas mensagens, alguns convites, seja muito bem-vindo. Você que talvez vai entrar nessa live pela primeira vez. Olha, minha querida sobrinha Marla, vai lá de Campo Grande, já chegou. Marla, um beijo pra você, minha querida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, Marla. Você, seu pai Tito, Rosânia, minha querida esposa, também chegou. Essa já tá aqui comigo já há muito tempo, né? Tá aqui nos preparativos. É a pessoa pela qual, se não estivesse aqui, acho que eu não conseguia entrar no ar, não, tá? Raíza, minha sobrinha, um grande beijo pra você. Que Deus te abençoe, minha querida. Meu primo Hélio, lá de João Pessoa, seja muito bem-vindo, meu primo. Um grande abraço pra você, pro Sérgio, pro Luciano, pra essa família, pra sua irmã querida, nossos primos, nossos sobrinhos. Que Deus possa estar te abençoando. Eu estou muito feliz de, mais uma vez, poder estar aqui nessa live, pra falar um pouco da grandeza do Senhor, nosso Deus, adorar o Senhor junto com você, refletirmos, né? Sobre algo bastante positivo. Haja vista que o mundo moderno de hoje, a gente liga a televisão, vê os jornais e vê que as coisas não evoluem, né? As pessoas sem Deus parece que não evoluem. A sociedade sem Deus continua uma sociedade, como que decadente, né? Uma sociedade que anda em marcha ré, nos seus princípios, né? Aquilo de maravilhoso que poderia ser a vida humana, tendo Deus no centro de toda essa sociedade, né? Que Deus possa estar abençoando vocês, queridos, queridas. Você que está chegando, minha sobrinha querida lá de Belo Horizonte, um beijo pra você que está chegando também. Rosane, vai me ajudando aí algumas pessoas que estão chegando, que ainda não falei o nome. Wesley, meu filho, lá do Maranhão, que Deus te abençoe, meu filho. Que a graça do Senhor seja sobre tua vida, lá do Maranhão. E se um dia, se Deus quiser, vai estar entrando comigo aqui numa live, tocando, adorando o nome do Senhor, juntamente comigo. Amém? Seja bem-vindo, meu filho. Compartilhe. Fala em compartilhar. Eu gostaria que você, nesse iniciozinho, compartilhasse essa live, né? Mande pra alguns amigos, né? Mande pra algumas familiares, algumas pessoas que você sabe que vai abrir um espaçozinho no tempo pra poder nos assistir, seja agora, seja depois. Faça isso, compartilhe. Gostaria também de pedir você e meus queridos e queridas, que ao final da live, que você pudesse compartilhar a live na sua linha do tempo, no Facebook, no Instagram, tá bom? É um grande favor que você nos faz, porque você ajuda a divulgar essa palavra de fé e de esperança que a gente tem trazido aqui, na live da família Falcão, de segunda a sábado, né? Às 21h30min, exceto a terça-feira, que é às 19h30min. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Logo, logo, a live de terça-feira vai ficar também às 21h30min, né? Para poder uniformizar os horários. E aí vai ficar mais fácil de gravar, tá bom? Por favor, vá compartilhando, manda pros seus contatos, né? Para que Deus possa estar atingindo, através da palavra ministrada, nesta noite, mais e mais pessoas que estão precisando, com certeza, de ouvir uma palavra e que essa palavra possa viabilizá-la, né? No sentido da fé, para que ela possa, através da fé, crescer. Pastora Vilma, que Deus lhe abençoe, minha querida, lá de Santos Dumont, que Deus lhe abençoe. Fique conosco um pedacinho dessa hora, compartilhando dessa reflexão. Pastora Regina Falcão, lá do Rio de Janeiro, já chegou também. Meu cunhado Carlos Ronaldo. Rose Falcão, minha querida, lá de Goiânia. Cidade querida, linda. Goiânia é linda. Tive o prazer de ir a Goiânia algumas vezes. Morei em Jatai, né? Onze anos. E engraçado que toda vez que eu voltava, eu me perdi, eu não sabia voltar. Goiânia é muito grande, uma cidade muito grande, muito bonita, né? E de pessoas maravilhosas. O Goiano é maravilhoso. O Goiano mora no nosso coração. Nós amamos os Goianos. Minha querida Rose, compartilha aí com os Goianos e com as Goianas e vamos fazer crescer essa sala, né? Essa sala de família, essa sala onde o Espírito Santo de Deus chega e fica entre nós, tá bom? Que Deus possa estar abençoe. Meu sobrinho Daniel Falcão, lá do Rio de Janeiro. Daniel, uma hora dessa você vai cantar numa live aqui comigo, hein? Você tem uma voz muito bonita, tem um canto um zinho bonito. Vamos marcar esse contato, tá, meu querido? Que Deus possa estar nos abençoando. Nesse momento, eu vou chamar minha querida e ilustríssima esposa e assistente, né? Rosane, né? Minha esposa, que vai estar fazendo uma oração para que Deus possa estar no comando dessa live, né? Porque se Deus não tiver, o Espírito Santo não tiver no nosso meio, a gente vai aqui só tomar tempo um do outro e nós não queremos isso, nós queremos a presença do Espírito Santo de Deus nessa live juntamente conosco. Fique à vontade, compartilhe, vou chamar a Rosane, ela tá chegando e vai tá fazendo essa oração para os nossos corações. Amém? Que chegue até o coração de Deus e que Deus nos ouça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, né? Pra primeiro agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida e nos nossos amigos, da nossa família. Agradecemos a Deus por tudo, pelas nossas famílias, nossos amigos, tudo que temos, tudo que somos. Damos graças a Ti, meu Deus. E eu creio que Deus já está nessa live, porque ele soma dos nossos corações e é muito bom a gente poder louvar e adorar o Senhor. Por isso que eu acho que Deus já está no comando dessa live. Mas é nossa obrigação, nossa obediência, sempre em cada oração, agradecer a Deus e pedir que ele esteja presente. Então, nós seguimos isso, né? Nós agradecemos muito a Deus, adoramos, né? Louvamos por termos saúde de estarmos aqui. Que tantos, né? Que estão no leite de hospital, no leite em casa ou que até um dia quiseram e não tiveram oportunidade e partiram. Então, nós glorificamos a Deus por isso tudo, né? Por todas essas oportunidades e nós estamos sendo ricamente abençoados. Nós estamos crescendo espiritualmente, estamos crescendo em todos os níveis, né? Seja na paz interior, seja em todas as áreas, nas áreas, nas áreas, na área familiar. Então, é muito bom louvar e agradecer a Deus. E por isso que a gente, né? Tá fazendo essa live. A Lady Jane começou, né? Com o propósito com Deus, depois do Covid, né? Que ela esteve muito doente e estamos dando continuidade até o dia que Deus nos permitir. Amém? Então, meu Deus, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor entre na presença de cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor, venha nos ouvir. Ouvir as nossas orações. Ouvir a nossa gratidão por Ti, Senhor. Que o Senhor ouça, Senhor, a nossa adoração, tudo o que a gente tem pra te falar, Senhor. Som dos nossos corações, meu Deus. Aumenta a nossa fé, Jesus Cristo. Aumenta, Pai. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. A luta tem sido muito grande, meu Deus. Mas Tu é muito maior, meu Deus. Tu és maravilhoso. Tu és grandioso. E cada dia a gente só pode te louvar e te agradecer por tudo. Porque se o Senhor fizer, é Deus. Mas se o Senhor não fizer, também continua sendo Deus. O nosso amor por Ti não diminui, não reduz, meu Deus. Porque sem Ti nós não somos nada, nada, nada nesse mundo. Se não colocarmos o Senhor na frente de todas as coisas, em vão a gente trabalha. Então, estamos aqui pra pedir, Senhor, que o Senhor toca no coração de cada um. Que essa live chegue na presença de cada pessoa. E que elas possam, sabe, sentir a Tua doce presença. O tocar do Seu amor. E que elas sejam, as Suas preces sejam ouvidas. Suas orações sejam ouvidas. O Seu clamor sejam ouvidos por Ti, meu Deus. Abençoa, Senhor, que as palavras que o Senhor tem pra dizer sejam proferidas pelo Falcão. Que não será Ele a dizer, mas Tu, Senhor, através do Seu Filho, Jesus Cristo, estará dizendo que cada um precisa ouvir e aumentando cada vez mais a nossa fé. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito obrigada, meu Deus. Eu te dou graças por tudo. Aleluia, glória a Deus. E que vocês, onde estiverem, possam também glorificar a Deus por tudo que Ele fez e fará em nossas vidas. Amém, Jesus. Muito obrigada. E a par do Senhor que fiquem com vocês. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Rosane. Rosane, tenho que deixar aqui um pouquinho o estúdio aqui, porque precisa auxiliar de outras formas aqui. Mas você que está chegando, continue compartilhando. Hoje nós estamos com a concorrência do futebol, mas não vamos ligar para futebol, não. Até porque o pessoal não está jogando nada. Nós vamos aqui estar batendo um bolão espiritual. Você é meu convidado a ficar conosco. Nós vamos adorar um hino agora, um louvor, porque todo culto, toda reunião nossa tem que ter um louvor. Então é importante, eu vou colocar aqui a letra do louvor. Só um instantinho, queridos. A cabeça já não grava mais as letras, né? Amém. Obrigado, Rosane. Deus tem um compromisso com cada um de nós. Itací, já chegou também? Itací Falcão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe tremendamente. Flaviana. Flaviana, minha querida, lá de Nova Serrana. Um beijo para o Davi, né? Davi, é. É Davi e tem um outro que eu esqueci o nome agora. Mas beijo para a família toda, Flaviana. Vai chegando, vai compartilhando, meus queridos. Tá bom? Nós vamos adorar porque Deus tem um compromisso com cada um de nós. Amém? Rosane, passa aqui para mim assim. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e teus mandamentos guardar. Eu sei que se eu te abençoe, e se eu te abençoe, e se eu te abençoe, e se eu te abençoe. Eu faço um compromisso, e se eu te abençoe, e se eu te abençoe, e se eu te abençoe. Eu vou fazer tua direção. Aleluia. 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 Eu sei que se eu te abençoe, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei. Bendito por onde eu passar As tuas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Aleluia 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 Andar na tua direção Andar na tua direção Andar na tua direção Amém 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 Que possamos andar Andar na direção Andar na tua direção Do nosso Deus Amém Que você possa estar Ter adorado esse hino aí Que você possa ter cantado comigo Enche-me com teu Espírito Eu quero fazer tua vontade Eu quero andar na tua direção Senhor Marcelo Que Deus possa estar te abençoando Marcelo Lima Meu querido Uma outra querida Que está conosco Acabou de entrar também Rosane É Mileide Mileide está conosco Que Deus possa estar abençoando Mileide Tem mais gente Você dá uma olhadinha Queridos Nesse momento Vamos fazer uma reflexão Da palavra E a palavra de hoje É muito especial Para os nossos corações Tá Deixa eu aproximar aqui Para a gente Aqui como tudo é improvisado Vocês me perdoem Né Mas É assim mesmo Tá A gente Tenta fazer o melhor Também Para Deus E para você Que nos prestigia Com a sua Com o seu tempo Com a sua atenção Fique conosco Continue compartilhando A palavra de Deus Nesta noite Está lá em Timóteo Primeiro Timóteo Né Primeiro Timóteo Capítulo 1 No verso 19 Primeiro Timóteo Capítulo 1 No verso 19 É apenas um versículo Né Eu tenho certeza Que Deus Vai falar Tremendamente Conosco Através deste Único versículo Diz assim Conservando a fé E a boa consciência A qual Alguns Rejeitando Fizeram Naufrágio Na fé Naufragaram Na fé Né Conservando a fé E a boa consciência A qual Alguns Rejeitando Fizeram Naufrágio Na fé Essa palavra Foi escrita Pelo apóstolo Paulo Para Timóteo Né E ele Exorta Timóteo E é justamente Isso que nós Vamos estar Abordando Nesta noite Falar sobre fé A fé É algo Importantíssimo Na nossa vida Nós não vamos A lugar nenhum Sem a fé Nós não alcançamos Ele está me ligando Vocês me perdoem Marcelinho Eu estou ao vivo Meu querido Né Depois a gente Conversa É assim mesmo Está vendo como é Que é as coisas Então a fé A gente não Chega a lugar nenhum Né Sem a fé A fé É algo assim É o motor Que nos Conduz Que nos impulsiona Muitas das vezes Até na direção Do impossível Do impossível Quando tudo está Impossível Para os homens Né Para a ciência Para a matemática Para o conhecimento humano Né Para a força humana Aí entra o impossível De Deus Entra o motor Chamado fé O motor que nos Leva em direção A alcançar Coisas impossíveis Né E acontece Queridos Que a fé Diz que a fé É o firme Fundamento Das coisas Que não se espera Mas a prova Das coisas Que não se vê A fé É algo assim Inexplicável Se um dia Alguém Perguntar Para você Para você Pedir para você Explicar a sua fé Alguém chegar Para você E falar assim Olha Me explica aí A sua fé O que é essa fé Diga para ele Olha Minha fé É inexplicável Porque se ela Tivesse explicação Ela não seria fé Se ela tivesse lógica Ela não seria fé A fé É algo Impressionante E a Bíblia fala Que a fé É um dom De Deus Deus Deu esse dom A nós Né A nós De termos fé De confiarmos Nas coisas Por mais Impossíveis E absurdas Que elas Possam Nos parecer E Paulo Fala com Timóteo Dizendo Que é importante Conservar a fé E a boa consciência Porque do contrário Se nós Rejeitarmos a fé E rejeitarmos A boa consciência Nós vamos Naufragar A nossa fé A nossa fé Vai naufragar A fé Precisa É Está aliada A uma boa Consciência E o que Que seria O casamento Da fé Com uma boa Consciência É a razão É o conhecimento Né Não é aquela fé É Pura Simples Uma fé Cega Uma fé Sem fundamentos Não A nossa fé Embora Inexplicável Né Ela é uma fé Fundamentada Ela é uma fé Consciente Porque Porque nós Temos consciência De que ela Não é Fruto De nós Mesmos Mas ela é Fruto Do Espírito Santo De Deus Na nossa Vida Né Então Essa é a fé Consciente Que Paulo Fala Com Timóteo Que é importante Guardar a fé E a boa Consciência A boa Consciência De que isto É um privilégio Que nem Todas as Pessoas Possuem Mas Algumas pessoas Não tem fé Não Não tem Algumas pessoas Não conseguem Ter fé Né E isso é Incrível Né Mas muitas Pessoas Não conseguem Ter fé Crer Não consegue Crer Né Porque elas Precisam De ter Algo Visível E a fé É justamente Quando a gente Crê No Invisível Naquilo que está Por vir E não naquilo Que chegou Porque se a gente Crê em algo Que nós vemos Isso não é fé A gente É uma Questão Só de lógica Né Eu estou vendo Essa caixinha Aqui na minha mão Então Se eu creio nela Então é porque Ela está aqui Todo mundo Tem essa mesma Visão que eu Mas olha Eu escondi a caixinha Você acredita Que ela está Na minha mão Você crê Que ela Continua na minha mão Se você crê Ela está aqui Na minha mão mesmo Então isso é a fé A gente A gente crê Em algo Que a gente Não vê A gente Tem uma convicção Espiritual Do Espírito Santo De Deus Nessas coisas Impossíveis Que estão À nossa frente Queridos Falar de fé É falar Nesse motor Né É falar Nesse motor Que nos leva Até o impossível De Deus Falar em fé É entender Que essa fé Tem que ter Uma boa Consciência A consciência Da sua Da sua razão A consciência De onde Que ela vem E pra quem Que ela existe Dentro de cada um De nós A fé Inconsciente É uma fé Que naufraga A fé Inconsciente É uma fé Sem fundamentos Né Diferente Da nossa fé Porque a gente Sabe que essa fé Vem do trono De Deus Ela não nasce Dentro de nós Tem pessoas Que tem fé Mas uma fé Que nasceu Dentro dele Nós não Nós temos uma fé Que vem do Espírito Santo De Deus Para os nossos corações Por isso que a gente Não desiste Há pessoas Que vão para o CTI E a gente Continua orando Há pessoas Que sofreram Graves acidentes A gente Continua orando A gente sabe Que Deus Está no comando A gente Crer no impossível De Deus A fé Nos leva A essa certeza De coisas Que não vemos Mas que cremos Porque a gente Sabe que Deus É capaz De realizar Todas as coisas Por último A gente Vê Jesus Cristo Dizendo Vai A tua fé Te salvou Vai A tua fé Te curou A gente percebe Que a fé É que Fundamenta Toda a ação De Deus Na nossa vida A fé É como Um fio Que sai Do nosso coração E chega Até o coração De Deus Coloca a moça No seu coração E diz assim Como é bom Ter fé Como é bom Porque a fé Me dá a certeza Que Deus Está comigo Como é bom Ter fé A fé É um fio Que nos liga Ao trono De Deus E a fé É aquilo Que nos cura A fé É aquilo Que viabiliza A nossa cura Nossa salvação Como Jesus Dizia Vai A tua fé Te curou Vai A tua fé Te salvou É nessa fé Que nós cremos Que nós acreditamos E que nós tomamos posse Nesta noite Que Deus possa Estar abençoando O seu coração Que Deus possa Estar fazendo Transbordar Ainda mais Fé Na sua vida Olha Eu sei que Muitas das vezes Chegam pessoas Perto de você Tentando tirar A sua fé Tentando reduzir A sua fé Muitas das vezes Você Tem planos Tem sonhos Ou está intercedendo Por alguém Que está muito doente Muito mal E aí Chega sempre alguém E fala assim É Vamos orar Mas isso Acho que não vai resolver Não Isso não tem solução Não creia nisso A fé É aquilo que nos leva A nunca desistir Tá bom Queridos Que você Nesta noite Possa estar Trabalhando A sua fé Você possa estar Se inspirando No Espírito Santo De Deus Para pedir Mais fé Sobre a sua vida Lá em Hebreus O escritor Do livro de Hebreus Fala sobre os heróis Da fé E os heróis Da fé Muitos nos inspiram Como Abraão Como Moisés Como Elias Como Davi São dezenas Dezenas de heróis Da fé Eles Botaram o seu nome Na história Bíblica Eles colocaram o seu nome Na história De suas nações De seus povos De suas famílias Através da fé Que tiveram no Senhor Nesta noite Eu profetizo Que você também Vai ser os heróis Da fé Do nosso tempo Vai ser o herói E a heroína Da fé contemporânea Desse tempo atual Em que nós vivemos Da modernidade Em que nós vivemos Eu e você Nós somos os heróis Da fé Nós somos os heróis Da resistência Aqueles que Colocaram fé No seu coração Que se ligaram A Deus Através da fé E que não desiste Em hipótese nenhuma Né? As pessoas costumam dizer Que Ah, eu não desisto Porque eu sou brasileiro Brasileiro não desiste nunca Não, brasileiro Desiste sim Inglês desiste Americano Desiste O homem é sujeito A desistir Porque muitas das vezes Sem Deus A sua fé Naufraga Mas nós Que estamos Firmados Na rocha Firmados Em Jesus Cristo Nós sim Nós não desistimos Nunca Porque a nossa fé É em Cristo Jesus E ela jamais morrerá Então, queridos Nós somos os heróis Da modernidade Nós somos os heróis Do tempo em que nós vivemos Você é a heroína Você é o herói Que está me assistindo Nesta noite É você que tem Através da sua oração Tocado o coração de Deus É você que tem Através da sua fé Trazido milagres Para dentro da sua casa Para dentro da sua família Para a sua vida profissional Para a sua vida familiar É você que tem escrito A história de fé Da atualidade Essa palavra serve Para cada um de nós Que você possa estar Colocando ainda mais A sua fé em prática E escrevendo Histórias maravilhosas Histórias fantásticas Através da fé Que é dom do Espírito Santo De Deus Sobre a tua vida Amém? Que Deus possa Estar te abençoando Fique com essa palavra Eu gostaria de dizer Para você Que é muito bom Estar com você Às segundas e quartas-feiras Às 21h30 É muito bom É uma adrenalina Que na hora que a gente Está perto de entrar Aqui ao vivo É uma adrenalina gostosa Da gente viver Esse encontro com vocês É muito bom A gente gosta muito de vocês De cada um de vocês Compartilhe essa live Na sua linha do tempo Compartilhe com amigos Compartilhe com mais pessoas Vamos encher essa live Com mais famílias Mais e mais famílias Para a honra e glória Do nome de Jesus Amém? Neste momento Eu quero lhe convidar Para que nós Façamos uma oração Nós temos pessoas Para orar Né, Rosane? Bastante pessoas Nós precisamos orar Ainda mais Pelo Alexandre Né? Nós precisamos orar Pela Sandra Que continua Necessitando De muita oração Nós precisamos Continuar orando Por Israel Falcão Nós precisamos Continuar orando Queridos Né? Pela família Falcão Lá em Brasília Que perdeu Um antequerido Um antequerido Alguns dias atrás Vítima da Covid Nós precisamos Continuar orando Né? Porque quem tem fé Né? Tem a missão De interceder a Deus Pelo outro Quem tem fé Recebe a fé de Deus Mas em contrapartida Tem a missão De interceder De serem intercessores Né? Muitas das vezes Por pessoas Que já não tem mais fé Aquelas pessoas Que a fé naufragou É você Querido Minha querida Meu querido Que nós vamos orar Pra fortalecer Essas pessoas Esse é o nosso papel Esse é o nosso Nosso dever Para com Deus Então nesta noite Onde você estiver Curve a sua cabeça Né? Se você está Deitado Sentado Não importa Se está num lugar Muito barulhento Vai para um cantinho Onde tem o sinal Do wi-fi Fica ligado Vamos orar Vamos falar com Deus Né? Acho que a Rosane Está trazendo ali Alguns pedidos Né? Enquanto ela traz Compartilha essa live Né? Luzia Pimentel Minha querida Que Deus lhe abençoe Rica e abundantemente Muito obrigado Por você estar conosco Rosinha Falcão Né? Minha irmã Que Deus te abençoe Um beijo para você Minha irmã Rosinha Falcão Que Deus abençoe Cada um de vocês Vamos orar Vamos falar com o Pai Né? Orar por Milede E orar pelos filhos De Da Itaci, né? Orar pelos nossos sobrinhos Filhos da Itaci Vamos orar pela família Da Itaci Da Itaci Falcão Para que Deus possa estar Abençoando Toda a sua família Amém? Vamos orar Vamos falar com o Pai Neste momento Aleluia-se Vamos deixar que o Senhor Possa estar Dirigindo essa oração Para a honra e glória Do nome de Jesus Amém? Feche seus olhos Poderoso e eterno Deus Neste momento Senhor Nós queremos te pedir perdão Pelos nossos pecados Pelas nossas falhas Pelas nossas ofensas Ó Deus Neste momento Senhor Nós queremos também Senhor Te agradecer Em nome do teu filho Jesus Cristo Pai Por tu ter nos dado A fé E é por essa fé Que nós agora Nos achegamos Ao teu trono Ó Deus É por essa fé Que nós adentramos O santo dos santos Passamos por um véu Que está rasgado De alto a baixo Aonde não Podíamos entrar Por causa dos nossos pecados O teu filho Jesus Se tornou Santo Se tornou grande Se tornou tão grandioso Todo poder foi lhe dado Nos céus e na terra E quando ele passa Meu Deus Para chegar de novo A tua presença Ele nos rasga O caminho Nos abre o caminho Através da sua morte Na cruz Ele nos abre o véu Ó Deus E nos permite Pela fé Adentrar o santo Dos santos E derramar Nossa súplica Nossa oração Ao teus pés Senhor Ó meu Deus Nós fazemos isso Não porque somos santos Porque somos perfeitos Não pai Não é por nossas perfeições Por nossa santidade Que nós chegamos Ao teus pés Nesta oração Nós entendemos Que é por meio De Jesus Cristo O teu filho A cruz de Cristo Nos serve como Uma ponte Ó Deus Para chegar ao teu trono E diante de ti Agora estamos Pai Diante do teu Espírito Santo Diante do teu Filho Jesus Diante de ti Ó Deus Para derramar Nossa súplica Pai Neste momento Pai Vai visitando Senhor Alexandre Ali em Belo Horizonte Vai restaurando Pai Ó Deus Ele teve uma parada Cardíaca Tu trouxe ele de volta Meu Deus Ele foi Voltou E tu trouxe de volta Tu está no comando Senhor A tempestade é grande Em volta do Alexandre Pai Mas pela fé Nós cremos Ó Deus Que tu estás no barco Senhor E que tu vai acalmar A tempestade Senhor Nós cremos Porque a fé Nos leva a acreditar No impossível Deus Aquilo que é impossível Para o homem Ó Senhor Para ti Ó Senhor É apenas um sopro Pai E tudo estará resolvido Pai Queremos te entregar A Sandra Meu Deus Que também está Terrivelmente Abatida por uma doença Muito grave Muito séria Meu Deus Visita ela Meu Deus Visita a equipe médica Que está cuidando Da Sandra Senhor Ó meu Deus eterno Dá aquela equipe médica A direção Senhor Os procedimentos Que sejam guiados Por tua mão Pai Que a Sandra Seja alvo De um grande Milagre Ó Deus Nós te pedimos Em nome de Jesus Toca no baço Da Sandra Toca nas células Sanguíneas Nos glóbulos vermelhos Nos glóbulos Brancos Meu Deus Restaura A vida Daquela mulher Senhor Em nome de Jesus Nós te pedimos Ó Pai Toma meu Deus A vida do Israel Falcão Ali no hospital De bom sucesso Guarda meu Deus A sua vida Senhor Restaura Senhor Plenamente Senhor A saúde Daquela criança Meu Deus Que o procedimento Que os médicos Esperam fazer A qualquer momento Seja bem executado Que as provisões Sejam dadas Ó Deus Que as condições Venham às mãos Dos médicos Para proceder Ó Deus Fazer o procedimento Que vai Definitivamente Trazer aquela criança Em paz E em segurança Curada Para a sua casa Senhor Ó meu Deus Toma todos os que estão Ó Deus Afligidos Todos os que estão Abatidos Que estão cansados Todos os que estão Ó Deus Desesperados Que estão Ó Deus Impacientes Em dúvida Senhor Toma meu Deus Toma Toma Milede Meu Deus Cura Milede Que passou por uma cirurgia Recentemente Dá ela Pronta Pronta Recuperação Meu Deus Para fazer a tua obra Novamente Senhor Abençoe Mies O seu esposo Toma A sua família Da minha irmã Itaci Visita Senhor Toda a família Da minha irmã Itaci Senhor Seus filhos Ó Pai Visita Cada um Daqueles filhos E filha Que a Itaci tem Meu Pai E realiza A tua vontade Na vida Desses Filhos Da Itaci Meu Pai Toca Itaci Profundamente Nesta noite Pai Toma Rogéria Senhor Toma Meu Deus Amado E Deus Todo-Poderoso Nossa amiga Lá de Goiânia Senhor Que está Conosco Senhor Toma Toda a sua família Toma Marla Lá em Campo Grande Toma Meu primo Hélio Em João Pessoa Toma Nossa família Lá em Brasília Verônica Senhor Toma Meu Pai Em nome De Jesus Toda a família Falcão Toda a família Silva Família Lopes Família Moreira Família Cacimiro Da Silva Souza Meu Deus Não importa Todas as famílias Que estarão ligadas Nesta live Seja ao vivo Seja depois Seja alcançadas Pela tua mão Pai Eu te peço Neste momento Senhor Agora Agora meu Pai Visita aqueles Que estão Ó Deus Dominado Pelas drogas Senhor Vai libertando Meu Deus As pessoas Que estão Cativas Das drogas Senhor Que estão Aprisionadas Senhor Vivendo uma vida De inferno Fazendo Seus familiares Sofrerem Pai Liberta Essas famílias Essas pessoas Deus Desse Cativeiro Senhor Faz brilhar A luz Da tua Justiça Nessas pessoas Senhor Traz elas Das trevas Para a luz Ó Deus Meu Pai Aquelas que estão Vítimas Ó Deus Da depressão Vítimas Ó Deus Daquela vontade De morrer De botar Um fim Uma pedra final Na sua história Na sua vida Senhor Ó meu Deus Em nome de Jesus Senhor Deus Visita agora Esse quarto Escuro Visita agora Essa vida Senhor Essa vida Que está escrevendo Uma carta De despedida Quebra Senhor Essa maldição Senhor Traz Essa vida Para a luz Ó Deus Nós te pedimos Em nome De Jesus Cristo Teu filho Pai Quero te entregar Todas as pessoas Que estão sofrendo Com a Covid-19 Estão sofrendo Com câncer Com pneumonia Com tuberculose Com os acidentes De trânsito Ó meu Deus Em nome de Jesus Tende misericórdia De todos os que sofrem Tende misericórdia De todos os que estão Aprisionados Ó meu Deus Em nome de Jesus Tende misericórdia Daqueles que estão Ó Deus Morando nas ruas Abandonados Ó Deus Ó Senhor Em nome de Jesus Eu te entrego Eu te entrego Todas as pessoas Desta live Não só hoje Mas para sempre Entrego todas As famílias Não só hoje Mas para sempre Te entrego Todas as nações Todos os continentes Todas as autoridades Em tuas mãos Para sempre Ó Deus Para a honra E glória Do teu santo nome Amém Queridos Diga amém Aí na sua casa Diga assim Eu recebo Meu pai Eu recebo Essa oração Eu recebo Espírito Santo A tua presença Na minha vida Eu te agradeço Espírito Santo Pela fé Pela fé De crer Né Jesus falou Pai graças Eu te dou Porque tu Revelaste Estas coisas Aos pequeninos E as ocultaste Ó Deus Aos sábios Aos entendidos Os sábios E os entendidos Muitas das vezes Não entendem O que a gente Está fazendo aqui Queridos Mas nós Que temos O selo Da fé Do Senhor Temos o selo Da fé No Espírito Santo De Deus Nós sabemos Exatamente O que estamos Fazendo aqui E sabemos Que esta oração Quebrou correntes Sabemos Que esta oração Fechou sepulturas Cremos Que esta oração Restaurou vidas Casamentos Famílias Para honra E glória Do nome De Jesus Amém Que pena Que chegou Ao final Que Deus Te abençoe Abençoe Toda a sua casa O resto Dessa semana Seja maravilhoso Amanhã 21h30 Ronaldo Fernandes Meu cunhado Lá do Rio de Janeiro Estará fazendo A live Da família Falcão A live Da família Vamos tirar Esse Falcão A live Amanhã Com Ronaldo Fernandes Lá do Rio de Janeiro Uma mensagem Abençoada E na sexta-feira Nós temos Mies O Falcão Lá de Itabaiana Na Paraíba Junto com a Milede Se Deus quiser Já trazendo Também Uma oração Especial Trazendo Uma palavra Especial Para os nossos Corações Amém Que você possa Estar acompanhando As nossas lives E ao final Quando nós Nos despedirmos Compartilha Na sua linha Do tempo Compartilha Com mais pessoas Publica E eu espero Você segunda-feira De novo E quarta-feira De novo Às 21h30 Se Deus quiser Quem sabe No sábado Eu estarei Fazendo Excepcionalmente Uma live Com vocês Pode ser que esteja Mas até lá A gente confirma Tá bom Quinta e sexta A gente confirma Se for Vai ser um prazer Estar com você Novamente Que Deus te abençoe Coloque sua mão Assim para cima Que a graça Do Senhor Jesus Que as bênçãos Do eterno Deus Que as consolações Do Espírito Santo De Deus Possa estar Sobre a nossa vida Sobre a nossa família E que todo o medo Seja colocado Por terra Que todo o pavor Que toda a doença Caia por terra Agora E que somente As bênçãos Do Senhor Esteja sobre tua vida Derrama agora No seu coração Já virou Morte Aqui A gente derramar Essa bênção Do Espírito Santo No coração E dizer E dizer muito obrigado Meu Deus Que Deus te abençoe Esse é o meu desejo O desejo da Rosane Que sempre está aqui comigo Que Deus te abençoe E amanhã nós temos um encontro Foi muito bom estar com você Um beijo Para todos vocês Para todos vocês Compartilhe Estamos juntos Até a vitória Que Deus Deus nos abençoe Queridos Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe